Meu pai, ele tem uma cabeça muito boa pra dinheiro. Meu avô era comerciante, vendia leite, feijão. Então, meu pai, ele é muito bom com dinheiro, pra não dizer pão duro, tá? Então, eu sempre tive esses ensinamentos em casa. Lá em casa, a gente se falava muito de caráter. Meu pai sempre falava, a pior coisa da vida é alguém bater na sua porta, te cobrando, porque você tá devendo. Então, eu tinha pânico primeiro, eu sempre tive pânico de dever. E até uma coisa assim, meio que meu pai colocou na nossa cabeça, que é algo até que sempre me dirigiu pros caminhos certos, eu tenho, os meus valores sobre isso são muito rígidos. Eu acredito muito que a questão da dívida também envolve o caráter, principalmente pro imigrante que tá aqui nos Estados Unidos, tá? A gente vê imigrantes ganhando bem, fazendo dinheiro na América e cheio de dívidas. Então, tem algo a ver também com o caráter do imigrante pensar, não tem problema em dever, porque todo mundo deve, né? É aquilo que todo mundo tá fazendo. Então, assim, o certo virou errado e o errado virou certo. Então, eu sempre tive isso, sabe? De honrar os meus pagamentos, mas quando eu entrei no mercado financeiro, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Porque eu sempre fui boa em vendas. Quantos anos isso? Isso aí eu devia ter uns 19, 20 anos, tá? Eu comecei trabalhando na seguradora internacional. E eu batia todas as metas. Eu sempre fui muito boa na hora comercial, desde adolescente. Tudo que envolvia metas e desafios, eu tava em primeiro lugar. Até na escola. Eu sempre fui lida de escola, lida de turma, sempre fui muito popular, sempre ganhava a Feira das Nações. Eu levo muito a sério essa coisa de me desafiar. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Quando eu digo que eu gastava, não é a ideia de eu fazer dívida. Mas como eu ganhava muito bem, eu comecei a me dar o luxo de ter coisas que eu nunca tive. Um exemplo, eu comprava uma bolsa mais cara, eu comprei um carro importado. Então, assim, mas eu não cheguei a fazer dívida de ter prestação do carro atrasado, não. Mas eu concordo que nesse momento que eu comecei a ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, eu tive aquele desejo de ter coisas e comprar coisas que eu nunca tinha tido. Desde que eu te perguntasse, o que a Verena é de hoje? Diria pra aquela menina, porque era uma menina, que tava gastando aquele dinheiro naquela época. Eu diria, eu juntaria mais dinheiro ainda, porque, enfim, daqui a pouco a gente vai conversar sobre minha vida aqui na América. Eu juntaria mais dinheiro e eu investiria mais nos meus estudos. Apesar de eu ter estudado durante toda uma vida, existiram algumas oportunidades em alguns momentos que eu adiei por conta de trabalho, pra deixar pro ano que vem. Eu teria acelerado meus resultados se eu tivesse levado mais a sério. E, bom, depois dessa jornada, né, que você virou líder do mercado financeiro, como é que você começou a pensar em novos ares e em sair do país? Então, eu tinha um chefe que eu admirava muito ele. Ele tava numa alta posição na empresa que eu trabalho ainda hoje. E ele era bem sucedido e eu dizia, cara, eu tenho que pensar no meu próximo passo. E o meu próximo passo era ele. E ele falava inglês fluente, falava espanhol, tinha uma série de experiências no currículo. E eu fiz assim, é isso, eu preciso dar um segundo passo pra melhorar principalmente meu inglês, porque espanhol eu já falava até bem. Nessa época, eu tava indo receber um prêmio na Irlanda dessa empresa. E aí eu pensei, poxa, eu vou aproveitar o prêmio da Irlanda e vou ficar uns meses melhorando meu inglês em Londres, porque eu já tava estudando inglês há uns dois anos. E aí, nessa ida pra Londres, quando eu fui receber esse prêmio que eu tava em Londres, eu liguei pra uma pessoa. E essa pessoa está aqui na frente desse podcast. Quem será essa pessoa? Eu liguei pra Marcel. Quem é essa oportunidade que você me ligou? Foi, eu mandei uma mensagem no seu Facebook, você tava em Nova York, e eu tava meio na dúvida, porque na verdade eu gostei de Londres. Mas conversando com o meu pai no telefone, assim, ele falou assim, é, ah, então, também tem Nova York e tal. E aí eu sempre tava lá no meu Facebook, passou você, eu falei, vou ligar pra Marcel. Então você tava lá pra receber um prêmio e não, você não tinha se mudado pra lá? Não, eu tava lá pra receber um prêmio e eu ia seguir de Irlanda, passar uma temporada em Londres, ficar uns meses pra melhorar meu inglês. Então, peraí, antes de você contar tudo, teve uma preparação pra você sair do país? Como é que foi todo esse pré-sair do país? Teve, eu conversei com esse meu chefe na época, falei pra ele, e nessa época eu já tinha virado gerente de agência. Eu comecei como consultora lá atrás, aí fui evoluindo na escada da empresa, e eu já tinha virado uma gerente de operações. O que é isso? Gerente de agência. O que é uma gerente de agência é quando você pode montar uma agência e colocar consultores financeiros embaixo de você. Você é responsável por aqueles consultores que estão embaixo de você. Você tem um time. Eu tenho um time. Então eu já tinha um time, na verdade o que eu fazia, e esse time já tava espalhado pelo Brasil, eu vivia fazendo reunião no Zoom, porque eu já tinha consultor em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então eu já tinha, antes de ter essa experiência fora do país, eu já tava no online, entre aspas, sabe? Fazendo muita reunião com cliente, ainda tinha muito cliente meu. Já trabalhando remotamente. Remotamente, perfeito, remotamente. E aí eu falei pra ele que quando depois... Que ano é isso? 2013. 2013, bem antes da pandemia. Bem... Essa estrutura já tava acontecendo pra você. Pois é. Aí em 2013, que eu ia pra Irlanda, eu falei pra ele, eu falei, ó, depois da Irlanda eu vou passar uma temporada em Londres, mas não vai mudar nada no meu trabalho, porque eu tô organizando tudo, e eu vou estar 100% remoto, treinando o time, dando atenção, atendendo os clientes, tudo remotamente. E assim me organizei. Deixei um estagiário no Brasil, organizei tudo, tudo, tudo pra essa minha ida. E quando eu tava em Londres, eu, passando lá no Facebook, eu vi uma foto sua, você em Nova York. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ligar pra Marcel. Aí eu mandei uma mensagem no seu Facebook, e você respondeu. Eu falei, Marcel, como é que estão as coisas aí em Nova York? E você, ah, tá massa, começou a me contar. E aí, nessa, você falou assim pra mim, eu lembro, isso ficou muito na minha cabeça. Você falou assim, Loura, ele me chama de Loura. Por trás, behind the scenes. Vocês vão ouvir ainda, nesse podcast, deixa o Loura aparecer. É, ele me chama de Loura. Ele falou, Loura, Nova York é pra você, que Londres, aqui é um mercado financeiro, não sei o quê. Você tem que estar aqui. Para, pausa. Eu vou contar a minha versão. Eu lembro que ela liga, e ela, você vem e fala, Ah, eu tô pensando em ficar aqui. E aí, a imagem de Londres, sabe? Tudo muito nublado, muito parado. Não era energia de verena. E eu tava em Nova York, não recém-chegado, mas já tinha um certo tempo, não era muito tempo. E eu via como a energia aqui era totalmente voltada pra você. E eu lembro que eu falo assim, você, Ah, que eu tô pensando em ficar aqui. Eu falei, não. Você vai vir pra cá, porque o seu lugar é aqui. Pra mim, não tinha discussão de se você ia pra um outro lugar, se ia testar, seu lugar era aqui. Eu não sei como é que você recebeu isso, mas eu lembro que eu falei, na minha cabeça, não tinha nem a opção de você pensar em outro lugar. Eu já vislumbrava, já visualizava você aqui. Porque era o match perfeito, capital do mundo, financeira, com a verena, que era a fera das finanças, não tinha como ser diferente. Então, eu lembro que eu liguei falando, vem pra cá. Por mais que você tinha uma pessoa que podia te dar um suporte ali, teve uma série de dificuldades. O que que você enfrentou quando você chegou aqui? Por mais que você tinha uma pessoa de suporte, você tava justamente com uma língua meio desconhecida, você ainda não dominava o inglês bem, você não conhecia o mercado, não conhecia a cidade, não conhecia muita gente. O que que foi, quais foram os perrengues ali logo na chegada? O que eu me assustei um pouco foi com o custo de vida de Nova York. Por quê? Eu sempre ganhei bem. Mas, e eu não ganhava, tem gente vai dizer, ah, porque ganhava em real, não. Nessa época, eu já ganhava em dólar. Eu trabalhava pra empresa americana, eu sempre trabalhei pra essa empresa, eu trabalho nessa empresa há 17 anos, desde a de sempre, e eu já recebia em dólar. mas, mesmo com o salário que eu recebia quando eu, porque assim, quando você, eu que trabalhava no mercado financeiro e ganhava bem, o que que eu imaginava na minha soberba? Chegar em Nova York e olhar o quê? Um aluguel em Manhattan. Então, eu falei, Marcel conseguiu esse lugar pra mim, vou ficar dois meses e vou procurar um lugar. Gente, quando eu comecei a procurar lugar e apartamento, eu falava, não acredito, é muito caro. E aí, as expectativas foram baixando, né? E principalmente, que eu queria juntar dinheiro porque eu não vim de família rica. E meu pai me falou uma coisa que me marcou muito no aeroporto, que ele me levou no aeroporto quando eu tava vindo, indo pra Irlanda, né? Pra Londres. Meu pai falou assim pra mim, minha filha, se algo acontecer lá, eu não poderei te ajudar. Então, isso teve um peso, sempre teve até hoje, tem um peso muito grande na minha vida, porque, entre aspas, eu sempre fui um pouco provedora. Sabe? pros meus irmãos, eu sempre sou aquela, eu sou a mais nova, né? Das mulheres, somos três, eu e minha irmã, eu sou a mais nova, mas eu sempre tive, eu absorvi muito isso que meu pai falou. E eu sempre abraçava muito a responsabilidade, principalmente a financeira.